Eu tava me sentindo meio estagnada na área e tal. E aí eu comecei a buscar, né? E aí eu vi do nada uma live. Aí eu entrei, né? E aí fiquei, meu Deus, será que é real? Ainda fiquei naquela, né? Será que é real? Será que consegue mesmo? Ó, multinacional em quatro meses. Aquela desconfiança, né? E aí fiquei acompanhando. E aí apenas com as dicas que tem no seu feed, né? Eu fui mudando meu currículo. E olha lá que quando eu mudei, eu fui visualizada. E aí começou a aparecer entrevista. Aí eu, ai, meu Deus, isso deve ser realidade. Aí eu disse, ai, quando você abriu a turma do CI, aí eu fiquei, será que eu entro? Será que eu não entro? Só que aí você falou, até meio dia tem uma promoção, tal, tal. Eu vou fazer, eu vou entrar, eu vou entrar. E aí me arrisquei, eu disse, eu vou arriscar. Se der, deu. Se não der, também arrisquei. E onde é que você está hoje? Conte pra gente. Então, eu participei de muitas entrevistas, né? Desde quando eu entrei no CI, aí mudei completamente meu currículo. Fui chamada pra muitas entrevistas. Chegava até a entrevista com a gestão e não estava passando. E eu já estava imaginando, né? Será que tem alguma coisa errada comigo, tal. É insegurança, né? E aí eu acabava, tipo, falando pra outras pessoas também, que eu estava tentando. E aí, na última vez, nesse final de ano, em dezembro, eu disse, olha, não vou falar pra ninguém que eu vou participar de entrevista. E aí passei em três passagens seletivas. Três? E aí estou de hoje, sim. Passei em três passagens seletivas. E eu escolhi o melhor, que foi pra Ford. Me fale uma coisa. Teve aumento de salário nesse novo carro que você foi? Teve. E pelas contas, triplicou meu salário. Fora os benefícios. Tem inúmeros benefícios. Triplicou teu salário? Triplicou. Eu fiquei de queixo de caído quando eu vi a carta proposta. Qual foi a sensação quando você recebeu a carta proposta? Eu fiquei... Meu Deus, será que é pra mim mesma? Será que eles não confundiram? Não. Não, eu acho que é comigo mesma. Ai, meu Deus. E como foi pra você contar pra sua família? Porque assim, você contou que tinha passado aquela felicidade toda. E quando você contou sobre a carta proposta? Me fala aí. A minha mãe já ficou... É verdade isso aí? É verdade. Minha mãe, você não tá entendendo. Você não tá entendendo. É Ford, minha mãe. É Ford. E a sua mãe? Minha mãe tá muito feliz. Já começou a orar. Já queria que eu vá pra igreja agradecer. Ela é crente mesmo, né? Fiel. E aí fica naquela... Deus, é Deus. Tá vendo? Fantássia, deixa um recado pras mães. Mamães que estão por aqui. Que já desacreditaram. Porque às vezes, né? O que tá faltando é realmente entender como passar em processo de serviço. E não o fato da pessoa ser mãe. E como tem todo esse negócio e tal no mercado. A pessoa acaba desistindo do que quer, do que deseja. Por ser mãe, né? Então, eu queria que você deixasse um recado com essas mães que estão por aí nos assistindo. Vão nos assistindo à reprise. Não desiste. É sofrido. É doído. Porque a gente... Quando a gente tem um filho, né? A gente sabe que ele é uma criança. É um bebê que depende da gente. Então, se ele depende da gente, a gente tem que tentar dar o melhor pra ele. Então, foi isso que eu busquei pro meu filho. Eu tô tentando dar o melhor pra ele. Não só pra mim. Porque eu sei que eu posso... Que minha carreira eu posso desenvolver. E eu posso chegar muito mais. Mas a primeira pessoa que eu pensei foi o meu filho. Então, não desiste. Tenta. Busca. Se autoconhece. Se autoconhecendo, você vai conseguir sim. Você sabe que você é capaz. Tenta. 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 Obrigado.